O que é isso, Lucas? O que houve? Pede a Cintia pra dar um beijinho. A mamãe dá beijinho, peraí. O que é isso? A doida tá onde, filho? Fala, você acorda, vagabundo. Olha a boa, Cintia. Dá um beijinho no papai, filho, pra acordar ele. Faz carinho. Que ela acordada. Cadê a pomeia? Cadê a pomeia? Cadê a pomeia? Cadê a pomeia? Cadê o Manel? Cadê a pomeia? Cadê a pomeia? Cadê! Cadê a pomeia? monsell編